Vamos iniciar mais um projeto de X-Trainer Só que hoje é o X-Trainer da NASA Gamer Que solicitou a minha presença para transmitir essa live Porém, o X-Trainer dele vai ser mais tarde Agora a gente vai iniciar o X-Trainer da X-Mobile mista Beleza? Já estou aline aqui na minha conta, só aguardar Me chamar e passar lá Vamo que vamo, trova Que isso? Quem estiver entrando na live aí, deixa aquele like Compartilha aí pra gente, trova Compartilha aí E deixa o like Se bater os 500 inscritos aí, trova Vou... Vou liberar um gift card aí pra trova, hein? Uma mão lava a outra Bate os 500 inscritos O gift card libera na hora, hein? Que isso? Que isso? E eu vou aqui compartilhar a live Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Quem está entrando na live, deixa aquele like aí, fortalece e a gente trova Vamos bater aí os 500 inscritos, ó Vamos bater aí os 500 inscritos, ó Não é reclama não, mano Deixa o tudo de boa aí Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Só aguardar e os pessoal já estão criando a sala, pessoal E... Tô aguardando, hein? Tô aguardando os pessoal finalizar a criação da sala Pra chamar E iniciar aí mais uma live da Chernobyl Só que hoje, pessoal A gente tá fazendo aí o x-treino misto, né? Novamente E em seguida Vamos fazer o... X-treino da... Da NasaGaming E em breve vamos fazer o... 4x4 Um salve aí pro Strike Pra line da Brabox Seja bem-vindo aí, mano Saime Ferreira Seja bem-vindo a live aí, ó Wend Wend aí que tá precisando de um celular Mano, tem que ganhar campeonato, hein Wend Ganha os campeonatos aí Pra... Juntar grana e ganhar aquele celular e fone, meu amigo Só subir capa de qualidade Não sei porque aparece aqui Essa parada aqui, mano Só brota, meu amigo Deixa aquele like aí Compartilha E se inscreve no canal, hein? Quem ainda não é inscrito O que é isso? O que é isso? O que é isso? O bot da live é apelão, meu amigo Se falar besteira O bot aí deixa multado por 5 segundos, meu amigo CB nela e seja muito obrigado pela sua inscrição, mano Meu amor, esse barulho vai me atrapalhar aqui, amor É porque eu acho que é meu fone, mas não era, né? Hoje a gente vai ter aí os pessoal da elite aí representando a Chernobyl aí Lá no Guerra de Guildas, pessoal Vou gostar muito da torcida de vocês lá, hein? Então vamos, Chernobyl bugando tudo, meu amigo Tá em tudo Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal E deixa aquele like aí, fortalece a gente Vamos rumo aos 500 inscritos, pessoal Sem bater os 500 inscritos Irei soltar o gift card aí Quem pegar É... bate o print E marca a gente lá na Chernobyl clã lá no Instagram, hein? Pessoal da Brabox aí É... ontem eu tava na reunião da staff da Chernobyl E só foi elogio, meu amigo Só foi elogio da line Brabox aí Com bastante desempenho, pessoal É... a Chernobyl É uma guilda aí que... Que deixa a regra bem clara, né, pessoal? Só que a gente não tem line fixa E sempre tá dando apoio Pra todas as lines StrangeFF, seja bem-vindo aí, mano É... tem que ir lá no Instagram e solicitar lá pelo Instagram, entendeu? A gente tá fazendo o 4x4 quase todas as noites E tem que solicitar uma vaga lá Porque... já tem as vagas solicitadas ainda Então a gente Tenta fazer uma coisa bem organizada Com as line fixa já Um salve aí pro Jackson Araújo Lá do condomínio Fechado no mutirão Rapaz, meu amigo Fechado Fechado de galeroso, boys Que isso, ó Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal E deixa aquele like Vamos bater essa meta hoje De 500 inscritos Hoje a gente vai ter os pessoal da LaFury aí, pessoal Pessoal da NASA no 4x4 Vamos ter a Chernobyl E os pessoal da News Salvamos Eu acho que já criaram a sala aqui Vou só verificar rapidamente Só vamos, pessoal Deixa aquele like aí Fortalece a gente, mano Fortalece E se inscreve no canal Se inscreve no canal e fortalece aí Já criaram a sala lá, pessoal Só vou aguardar mais um tempo Porque ainda falta uns 10 minutos Pra iniciar E Vou ficar aqui mostrando um pouco aqui Do que eu tenho na minha conta aí Pra vocês Quem tá na live aí, muito obrigado E vamos tá aí fortalecendo aí, né? O canal da Chernobyl tá crescendo A cada dia Opa Nove diamante É isso mesmo? Será? Será que dá nove diamante também? O Rick buga, né? No Smart Gaga Eu vou ter que abrir depois pelo BlueStank Eu vou ter que abrir depois pelo BlueStank Porque no Smart Gaga ele buga próprio Trocar Trocar Tem tanta coisa que tem aqui Que eu nem sei, meu amigo Deixa o like e compartilha pra gente 4K Acabou de cartão Cartão torque de recompensa Royale Opa Então aqui, ó Opa, meu amigo Poxa, 24 horas Fui trollado Fui trollado, meu amigo Chateado Fui trollado, achei que eu já ia ganhar de primeira Garena me trollou aí, pai Vou tentar de novo Poxa Meu amigo A Garena me trollou aí, pessoal Tô chateado demais, meu amigo Tô chateado demais, meu amigo A parada foi que apareceu lá Pensei que eu ia ganhar de primeira, meu amigo Tô chateado Tô chateado Vai virar mesmo Vai virar mesmo Ai, meu amigo Vai virar mesmo isso aí, pai Pensei que eu já Poxa Poxa Acontece, né, pessoal Bora ver esse clipezinho aí Rapidamente É, mano Não tenho mais nada Queria pegar Queria pegar, né, mas não tenho Sou liso, sou pobre Ai, ai Ai, ai, ai Especial Pessoal Pessoal Quase eu não tô entrando no jogo, entendeu Eu tô mais focado no canal E na guilda Ultimamente Salve Seja bem-vindo a live aí, amigo Tamo junto Deixa aquele like Fortalece a gente aí, troca Tô aguardando aqui Especial finalização, né E só vamos Tô Só brota Só brota Já criaram a sala aqui Vou fechar aqui rapidamente Pera aí, galera Só procurar a sala aqui Rapidamente Já criaram a sala É Cinco Dois Três 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 Sete Sete Vou deixar aqui Tela preta Rapidamente Pessoal Só Pra botar o ID A senha, beleza Só vou botar a senha aqui Só um minuto Já botei a senha Já vou entrar na sala E tamo de volta, hein Tamo de volta Eu uso o Smart Gaga, entendeu pessoal? Então não tem como eu Parar ainda Nessas paradas Não consigo Me adaptar ainda Com a Como posso falar Com o BlueStake Eu joguei sempre Com o Smart Gaga Então Sou fiel ainda No Smart Gaga Muito obrigado aí Gilbert Dantas Muito obrigado aí, mano Fortaleceu demais Isso aí Com a descrição E tamo junto, hein Tô na correria aí Rumo ao quinto discrito Só brata, meu amigo Só vamos Deixa aqui a de like Só vou escutar o áudio aqui rapidamente Tô ouvindo o Marquinhos daí Que vocês estão fazendo o campeonato aí Tô quer ver se vocês estão lá, né Aí eu queria saber Como é que faz pra se inscrever e tudo É pra conectar tudo Tu entra em contato com o Xavier Que ele é organizador do campeonato, beleza? Vai passar toda a informação pra você Tá do jeito Tamo junto, cachoeira Já passei a visão aqui Pra me botar pra espectador Tô aguardando agora, hein, pessoal Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal E deixa aquele like Fortalece Tá bom Deixa aquele like Pessoal A Chernobyl tá fazendo uma Copa, beleza? A Copa Chernobyl Escrição é R$15,00 72 de equipe Pagamentos Caixa Boleto Itaú Nex Bradesco Vai ter transmissão aqui Pelo canal da Chernobyl Tem promoção de 4 lados Dispo 50 Os contatos estão aqui Caso você queira mais informação Você vai lá pelo perfil da Chernobyl Chernobyl Clã Procura aí Chernobyl Clã no Instagram E lá na biografia Vai ter o link Onde vai ter todos os 3 contatos Que você só vai clicar E já vai diretamente pro WhatsApp, beleza? E lá você pede as informações que a organização ou a staff vai passar pra vocês Vauzinho Tem que aguardar, pai Tem que aguardar aí Não sei se você já tem A line, né? Então os caras estão sempre... Eu passo a informação do X3 lá no grupo de líderes E eles passam a informação pros play, né? Só vamos aí Slot 1 aí A gente tem a Chernobyl aí Humbert Ederson Lipzeira E Chapolin, meu amigo Slot 2 Tem Boquizeira Ghur, Flash Cria Slot 3 Sheldon Chapolin Marvel E Pat Slot 4 Slot 4 Da Saad Tem o Sagas Flex E T03 Slot 5 Tem o Josera Raid E o Hitle Slot 6 Ainda não entrou Slot 7 Tem o General E Serol E Biel Slot 8 Da FDK Tem o Moleque Dx Dourado Leo E Cid Slot 9 Tem Moor, Alzin, Pedro E Analoc Slot 10 tem um Snow, Grill Fatal, Yago John, LZ44 Bolotes Zelds, Profeta Fares Fzera E Edplay Que isso moço Vou entrar aqui no Discord, eu acredito que A Barbie Deve estar me esperando no Discord Gabrielzinho FF Seja bem vindo a live Deixa aquele like E se não for inscrito Se inscreve no canal e fortalece a gente Vou entrar no Discord Oi Barbie, já estou aqui Tá bom, vai começar já Beleza, beleza Três quedas, né Três quedas Tamo junto então E é isso aí, pessoal Vou pedir pra Dagor Tamo junto Quem foi criou essa luz? O menino Do Slot 5 Ah, só É, ainda não vão dar gol Porque falta um lá no deles ainda Mas vamos aguardar aí, pessoal Vamos aguardar As pessoas já vão dar gol na partida Só tem um pouco De calma Tá lá no O que entrou Tá lá no Slot 1 O Rodrigo, né É Tua meta Só vamos, hein, pessoal Acabaram de dar gol aqui na partida E vamos que vamos Será que o cara ficou lá no Slot 1 ainda? Nem reparei isso Ah não, o cara saiu Vamos lá, pessoal Slot 1 A gente tem o Bersh, o pessoal do Xero não viu Bersh, o Ederson e o Lipzeira Slot 2 Tem o Botzeira Gun, o Flash E o Criar Slot 3 Tem o Shell Do Chapolin Marley E o Pat Slot 4 Saga Flash Hit Zero 3 Slot 5 Josera Gladys Hitler E Rodrigo Só vamos, hein Só vamos Já Já Passou a live lá pra eles Lá no grupo Beleza E vamos lá, pessoal Já iniciou aqui Já estamos dentro do avião Slot 1 aí da Chernobyl ainda não pularam Acredito que vamos pra observatório Slot 2 também ainda não caiu Slot 3 ainda dentro do avião O pessoal da Assad já caiu Eu creio que vai querer ir pra observatório Slot 5 Vai cair em push-knock Não Vai Vai descer Acho que vai pra factória Push-knock Então eu desci Slot 7 Vai cair em capital Slot 8 Vai cair por baixo Depois vai avançar tirolesa pra pegar Sintosa Slot 9 Caiu lá em Masa elétrica As pessoas da Ax 7 Slot 8 Ou Slot 10 Caiu lá em Bussei Slot 11 Da ARS Caiu o chipard Slot 12 Da GG Caiu lá em Seja bem-vindo a live aí Deixa aquele like E se inscreve no canal Fortalece E já estamos fazendo Trocação Trocação livre Como que é aqui Base Não É Trocação só Seria Enfim pessoal Trocação Será permitida Apenas A partir da Segunda Safe Então até agora Eu creio que os pessoal Vão ficar só loteando Maroteando Então se equipar Ajustando Atrás de Bolete Atrás de Mira Lipezera já caiu Ali em Vimazaki Junto com o Berth O Ederson Sempre tá caindo Ali em Catwish Pra lotear Sabe que não vai Trocação Slot 2 Caiu lá em Centosa Tá de boa Separado Loteando Slot 3 Ó Já Os caras Sempre matam Esses caras aí Mano LBS Aí Slot 7 Já caiu E o Slot 8 Ali ó Sempre matam Não sei que 3PS É complicado Esses caras aí É porque O Tyco É É Calpita A LBS Tá na sal Do Slot 8 Entendeu Ah tá Entendi Não Nem pra LBS Tá aí Tá aí De xerida Então Foi Raipada É Isso Slot 8 Aí pode matar Se cair No quebra-cal Entendeu Ah Entendi Entendi Quebra-cal Pode matar Beleza Slot 9 Já tá ali Na casa L Vai querer Avançar Pra Pochinox O Pedro Ainda tá Lá atrás Ainda Loteando Mas ele Tá atrás De alguma coisa Vai verificar O Radinho Ficou Pra ver o Radinho Slot 10 O Slot 10 Ainda tá Em cemitério O Slot 11 Ainda Tá em Chip A de Loteando Ainda Fares TV Tá lá Na praia Vai tentar Lotear Alguma coisa O Slot 12 Ainda tá Em mil O Profeta Ali Já Já tá Mil Já tá Rilando O Kit O Slot 11 Tá lá Em Chip Ainda E vamos aguardar Os pessoal Lá vai o Best Só de boa Tô compartilhando Aqui a live Enquanto Não Tá tendo Trocação Deixar Um like Pro meu amigo Cearense Cabeça Chata Lá vai O Ederson Vai pegar A cara De Harry Potter Ele Fica só Loteando Ainda Flip Ainda Tá De Colete 1 Bot Ainda Tá De Colete 2 K 2 Ainda Incentoso Vai Querer Ficar Na Ponta De Safe Não Tem Presta Pra Avançar E Vão Que Vão Slot 3 Ainda Tá Em Pique Uma Arve Parece Exódia Aquele Aquele Que é Do Eu esqueci O nome Daquele Deus Drill FF Seja bem Vindo A live Meu amigo Deixa Aquele Like E Se inscreve No canal Se não For Inscrito Ainda Inscrito Onde É Essa Meu Amigo Ah Tá Entendi Entendi O Cara Pegou A Chupetinha Mano E o It Ficou Ali Acho Que O It Caiu Quando Salve Pra Drill FF Seja Bem Vindo A Live Não Slot 5 Pra Lá Em Post Knock Na Casa God Slot 7 Tá Fazendo Com I Tá Tentando Ali Fazer Alguma Gracinha Mas Não Vai Adiantar Em Nada Porque A FDK FDK É Bárbara Que Pronuncia Ah TDK Ah É Um T É É Pessoal Da TDK Vou Lembrar Disso Vai Querer Subir Ali Pra Casa Verde Do Farol Já Tem Outro O Slot 9 Já Tá Limp Aqui Só Maroteando É É Isso Aí Tá Fazendo A Gracinha Merece Um Like Slot 10 Já Subiu Limazaki Já Finalizou Acho que era o Wii Tava lá Fazio E E É Isso Aí Pessoal Só Vale A Trocação A Partida Dessa Mas Os Cara Ainda Não Entenderam A Mensagem É Complicado A Tenta Fazer Uma Coisa Organizada E Os Caras Não Respeitam A Organização Mas É Uma Coisa Bem Simples A Pena A A A A A A Tá Avançando Para Post Knock Eu Creio Que Tem Gente Na Casa God Slot 2 Ele Vai Ficar Na Guarita Entre A Clock E Factory Slot 3 Tá Na Casa God Eu Falei Que I Tem Gente Na Casa God Já Estaram Aí O Chapolin Já Não Pode Atirar Slot 4 Tá Trocando Tá Trocando Aqui Meu Amigo Pessoal Da Side O Witch Tá Sozinho Ali Vai Morrendo Gás Slot 5 Slot Tá Lá Infectory Slot 8 Da TDK Já Tá Lá Em P Que Lá Na Escola Slot 9 Tá Lá No Morrão Pra Ficar De Olho Pro Escola O Slot 10 Tá Ali Meu Amigo Que Isso Tá Rolando Treta Aí Tô Escutando Emba Escaras Tão Tretando Meu Amigo Lá No Video Chamada No Trabalho Ó Pessoal Ali Dos Lot 11 Avançou Para Bimazaki E O Slot 10 Slot 12 Tá Em Ou Eu Foco Aqui Numa Partida Ou Eu Vou Querer Focar No Audio Lá Da Barbie Slot 1 Ali Já Tá Na Casa Agora Já Tá Na Toca São Creio Slot 2 Ainda Vai Continuar Na Guaritinha Meu Amigo Vai Esperar Aí Vai Vai Ser Liberada Trocação E Só Vamos O Sard Lá Foi Eliminado Eu falei Que É Boa Do Guys Os Caras Estão Questionando É Barbie Oi Os Caras Estão Questionando É Da Queda Tanto Só Vendo Os Áudios Aqui Eu Também Estou Escutando Slot 4 Estão Chamando Seus Drops Pessoal Da Sard Slot 5 Já Chamaram Seus Drops Também Slot É Só Tu Falar Lá Que Cadu Tinha Cal Fixo Não Já Passei Lá Visão Lá Para Ele Aí Morre A História Que Estava Errado Que Ideia Isso Aí Já Bloquei O Grupo Senão Ele E Vamos Lá Slot 9 Já Está Na Torre Só Esperando Já Sabe Tem Gente Na Guaritia Tá Tentando Bugar Uma Render E A Gente Tá Acompanhando Aqui Quem Buga Render Hein Slot 10 Tá Tendo Trocação Já Caiu Crack 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 Eu Acho Que É Pessoal Da Chernobyl Que Tá Na Casa God O Caio Já Caiu Também Os Pessoal Do Slot Só Chamando Os Drop E O G Tá Sozinho Ali Não Sei Que Ele Quer Fazer Meu Amigo Vamos Lá Ver Os Caras Da Casal E Da Chernobyl Limpzeira Tá De AWM Aí Botizeira Quase Morre Pro Drop Mais Um Pouco E O Drop Vai Vai Cair Lá Embaixo Vai Varar Que Isso O Cara É Um Mito Jogou O Gelinho Pra Parar O Drop Slot 2 Ali Já Pegaram Seus Drop Vão Quer A X Ali Já Tá Trocando Pedro Já Tá Com 2 Kill O Best Também Pessoal Da X Vão Ser Favorito Vai Ficar Na Ponta De Safe Ainda O Best Já Tá Finalizando Sua Kill E o Ederson Já Visualizou Que Tem Gente Na Escolinha Botzeira Já Avançou Um Gel O Flash Já Caiu Botzeira Vai Recuar Botzeira Recuou E Pegou O Maceite E o Cria Já Caiu Meu Amigo E o Gum Ficou Lá Sozinho Ainda Estão Lançando Granada Ficou Bugado O Gum Ficou Bugado Estão Rilando Kits Estão Avançando Pessoal Dá X Me Avisa Aí Raquel Tu Não Tá Me Avisando Não Babi Por Que Tu Não Tá Atelando Não Aí Pessoal Coisando Negócio Lá Meu Grupo Ficando Lá Tá Voltei Voltei O pessoal Dá X Ali Já puxou O Caio 375 Meu Amigo Esse Cara Tá Normal Não Tá No Puro Não Pessoal Dá X Não Está No Puro Slot 10 Só Tem 2 Slot 5 E O Caio Já puxou Um Capa Só Tá O Lipzeira Vivo Ainda Vai Querer Avançar Ai Lipzeira Calma Que Eu Tô Vendo A Treta Do Lipzeira Aqui Vai Querer Ralar O Kit Ai O cara Bugaram O render Não Lipzeira Gravou Deu Pra gravar Deu Pra gravar Vou verificar Depois Beleza Tá Tendo 3 Tendo 2 Vot 8 1 Vot 9 2 Vot 12 Tudo Já está O Dourado O Dourado Tá pegando Arrajado Por trás X Ali Tá Rilando Kit O pessoal Da X Ali Tá Matando Geral Minha Amiga Esse Mua Aqui Tá Jogando Demais Minha Amiga E É Boi A Da X Minha Amiga Que Que É Isso Minha Amiga O pessoal Da X Chegaram Amassando Minha Amiga Só brabo Seja bem-vindo A live Major Deixa aquele like Me fortalece A gente E vamos lá O top 1 Da X A X7 Eles fizeram 14 14 Quil Meu amigo Que que é isso Os caras São um monstro 14 Quil Top 2 FDK Com 4 5 Quil Top 3 Top 7 Pessoal Da Sion Acho que é Sion Com 2 Quil Top 8 Da Xenobu Com 0 Quil Top 9 Da Sade Com 1 Quil Top 10 0 Quil E Top 11 Da LBS Com 2 Quil Só brabo Meu amigo Que que é isso Os caras São um monstro Seja bem-vindo A live Mel Mel Que sempre Tá fortalecendo A gente E tamo junto A gente tá aí Pra agregar A cada dia Quem ainda Não é inscrito No canal Se inscreve No canal E deixa aquele like Que isso Que isso Que isso Sobra 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 Vamos aguardar A segunda queda Agora E tudo Pode mudar Pessoal Todo mundo Pode recuperar Seus pontos Já batei Uma E440 Inscrito A meta Hoje É 500 Inscrito Pessoal Ainda Vamos ter O 4x4 E Vamos ter A NASA Game Chernobyl A Nil Talvez A LaFuria Não sei se A LaFuria Vai vir Mas Ficaram de Confirma Ainda Mas tamo Na correria Tentando Bater As metas E Só Vamos Vamos Aguardar O pessoal Entrar Nos lojas De novo Para Iniciar A segunda Queda Do X-Trainer O canal Do Mesa Aqui Já está Monetizado Já o cara É isso aí Tropo Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreve No canal E deixa Aquele like Vamos fortalecer Junto Isso aí Vamos fortalecer Isso E tamo junto Vamos rumo Ao quinto Desinscrito Aguardar Aqui Intervalo Eu creio Que é 5 minutos De intervalo Após Após Já vamos Dar Início Da segunda Queda Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreve No canal E deixa Aquele like Fortale Fortaleça A gente Vamos bater Essa meta De 500 Inscrito Só Só brota Minha amiga Minha amiga Se tiver grito De criança Toca galinha Pintadinha Já sabe A live Vai ter Que continuar Minha filha Já entrou Aqui Por quarto Então Qualquer coisa Ela pode Tá chorando Aqui Berrando Por alguma Coisa Você que tá entrando na live Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreve E deixa Aquele like Fortaleça A etapa Vamos bater Essa meta De 500 Inscritos No canal E já deram O gol Na partida É 5 minutos Contado Quem entrou Entrou É isso aí A gente tem que Cobrar isso aí Porque Senão Vira bagunça Os caras Não acreditam Que é a organização E se ficar Puta É melhor Você aí Que não é inscrito No canal Se inscreve No canal E deixa Aquele like Vamos ver A line A line Da Chernobyl Já entrou Completa Agora A line A line Da Chernobyl Também Só brota Já deram O gol Na partida E só vão Eita Tá bocejando Aí Slot 1 Ainda Mantendo O avião Ainda Slot 2 Ainda Dentro Do avião Slot 3 Também Slot 3 Já Pularam Vai cair Ali na Casa Branca Ali em Brasília Slot 7 Cai em Brasília Também Pessoal Da TDK TDK Vai cair Lá em Sky Pessoal Do slot 9 Vamos ficar Maroteando Até que Em Quary Eu acho Quary Próximo De Quary Já até esqueci O nome Desse E o slot 11 Também Tá lá Perto Do bombeiro Pessoal Os No E o Fatal Estão Loteando E o Joe Estão Avançando E o Slot 12 Já Tá lá Em Central Out Também Vale Lembrar Que Mais Tarde Vamos Ter O X Treino Da Nasa Game Daqui A pouco Vai Ter O 4 X 4 Da Chernobyl Vou Até Avisar Os Caras Da Nas Game Daqui A pouco Tá Criando A Sala Eu Creio Que Dá Pra A gente Fazer Todos Os Confrontos Até Me Passa O Link Do Discord Lá Barbie O Nosso É O Nosso Beleza No Grupo Testar É Não No Meu Privado Tá Pessoal Da FDK Tá Lá Em Sky Vamos Aguardar Né Pessoal Vamos Aguardar Não Vale Trocação Ainda Vão Ficar Loteando E Vamos Aguardar Aí Até Segunda Safe Tchau Tchau Só mandar um áudio aqui a Pion Vai mano, já entra aí na sala do Discord Que daqui a pouco a gente já Já tô fazendo falta só uma queda e meia aqui De um X3 E a gente vai iniciar o 4X4 Beleza Me salvamos hein tropas Daqui a pouco vai entrar os pessoal aí da NASA Games e da New Oi irmão Tá aqui o dinheiro é? Não ou não, eles aceitam várias partes Ah tá Pessoal da Ratão TV aí aparece a notificação aqui E vamos aguardar aí pessoal Vamos aguardar Daqui a pouco já vai ser liberada a trocação Se a gente for lá passar lá de live os cara consegue falar né Barbie Oi Bora lá passar lá Mas eles não vão conseguir falar então O slot 9 aí dá x7 Tá loteando ainda manteve a posição Slot 10 Slot 10 Slot 10 Fatal E água Tá ali só de carro Na hora que ele tava jogando o áudio de carro tava bugado Pedro? Hã? Vai entrar quantas pessoas? Só 2 Só 2 representantes Só 2 representantes Sabe o que eu tô jogando o que eu tô jogando o que eu tô jogando? O que eu tô jogando o que eu tô jogando? Quem ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal e deixa aquele like fortalece pra gente LGDX1 Seja bem-vindo a live aí meu amigo Tama Jump Pessoal do slot 2 ali já tá na ponte avançando Slot 5 Já vai ficar ali no Na guaritinha Que é uma das melhores posições Slot 7 Vai querer avançar também E vai ter aquela trocação ali mano Não vai ter como trocar 4x2 né Ou se eu era melhor recuar mesmo Tô fazendo certo Slot 8 aí da TDK Eu não consigo falar rápido TDK Vai querer avançar Slot 9 da Ajax AX AX vai ficar ali em Brasília na Casa Branca Mas tão avançando aí Tão loteando Slot 10 Já tá por ali No campsite Slot 11 Entalhe o próximo Me foge Entra ele viu Salve E é canal Seja bem-vindo a live aí meu amigo Muito obrigado pela presença de vocês Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Eu creio que já vão liberar a trocação Vou ver se os caras entraram aqui no Discord Só puxar ele Só puxar ele Sair aí da coisa que a gente tá esperando aqui O pessoal entrar já mano E o lipzeiro ali já atelou Já avistou que tem gente por ali mesmo Slot 3 aí o Sheldon Que eu acabei de editar um vídeo hoje pra ele Pois é Pois é o carro tá bugando né Os caras vão se aproveitar aqui Participar de campeonato essa semana Se não atualizar né Como assim bugando O áudio do barulho do carro Ele tá Tu pega o carro e o áudio tá mudo Entendeu? É Ainda agora eu escutei o Mas Ainda agora eu escutei o barulho de carro Na hora que eu telei o pessoal da mapa Pra ver É Acho que porque eu tô em live Entendeu? Vou ver se eu cair Eu falo de Slot 3 só de carro Eu não consigo ouvir o barulho Ah então deve ser pra mim Porque eu tô mutado de microfone Tudo aqui Entendeu? Só pra ouro Deve ser isso Sim Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal E deixa aquele like Compartilha aí pra gente pessoal Bora fartar lá Se é isso Fechou Tá zerado a trocação A safe já fechou A Barbie acabou de me passar a informação E já tá valendo a trocação Meu amigo E os cara da Jack já tão se matando ali Pessoal da Jack já tão matando O Caio acabou de finalizar um também Acho que é o pessoal da Shirt no Bico Tá por ali Tá É o Slot 10 e o Slot 11 O John vai querer avançar De não sei por que Sabendo que tem já lá mirando Estão chamando o Drop O Iago já avistou O Fatal também já avistou Estão chamando o Drop Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal E deixa aquele like aí Bora fortalecer e bugar tudo Chernobyl ficou por ali Já tá fazendo o pezinho Pra tentar puxar aquela mira E o Caio E o Caio tá finalizando O Caio tá finalizando Só apenas doitou O pessoal da RS Ficou ali na beirinha da De Forge Slot 12 Slot 12 também tá lá embaixo Campo site Já chamaram seus Drop E o pessoal da Cion Já tão sabendo que tem gente lá embaixo E tá tentando O Fatal tá tentando bugar a mira ali Porque sabe que tem gente lá 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 A cara Fatal tá tentando bugar a mira Em O Zot 10 O Fatal O Berte Só tá marutiando ali O Erdus já tá na pontinha Já chamou seu Drop Lupizeira também tá aguardando E o slot 2 já tá avançando no caminhão Vão ter que avançar pra safe Agora vamos aguardar antes de passar E o slot 3 Ficou debaixo da ponte Eu creio que vão ficar debaixo da ponte Que vão ficar na pontinha de safe Pessoal da Jax aí já tão matando O trap tá bem pertinho deles O Hitler ali já tá ralando o kit O Jonzeira ali tá tentando puxar uma mira ali Mas não tá indo de alto A mira é velha Precisa treinar mais E o slot 3 vão querer avançar no gai O slot 2 aqui vão querer parar E sinalizar essa skill Ai 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 hein go Que isso meu amigo Ai Esse game é muito apeludo Vai avançar Vai tentar pegar safe Botezeira também E o Goon vai pegar Balan na escorts Pessoal da Chernobyl, já caiu o Sheldon, ficaram ali na pontinha, e é o pessoal do Everson que está por ali, meu amigo. O pessoal do Everson deve estar atirando, não é eles ainda. O pessoal da LBS, está tentando visualizar ali com a sua Alp. E a AX7 está na beirinha de safe ali, só passando a skill. E vamos lá para o slot 1, meu amigo. O slot 1 está atrapalhando também, está na pontinha de safe. O Everson vai pegar uma boa posição aí, e só ficar segurando, meu amigo. O slot 2 está rilando aqui, quer lançar sua granada, o gol. Foi muito massacrado aí, pelo pessoal da AX, o gol já caiu. E o flash vai rilar ele, hein. Um salve aí para o irmão do Pedro aí, que mora ali no Grande Vitória. E o Alzinho já caiu, o mundo está avançando. E o Pedro ali só está avançando, meu amigo. Pedro já caiu, só tem uns analocs. O pessoal da Chernavil foram hypados agora. O LBS está por ali ainda, o LBS está no meio dos containers ainda, se escondendo, tentando uma salvação. O pessoal da GG estão trocando agora aqui. O Fera já finalizou mais um. Nimo TV ali também está rilando, vai finalizar sua kill. Já está rolando uma trocação insana aqui, meu amigo. GG Profeta adivinhou que ia para ali. E só ficou os pessoal da LBS, meu amigo. O LBS está com 2 kills, mas está fazendo milagre aqui com seu 2 players ainda, meu amigo. Vão ficar na pontinha de a safe. Vai sobreviver quem tem mais gelo aí, hein. Estragaram os dois gelos, hein, tropa. Estragaram os dois gelos. O cara é bom, né. O general vai cair. E vai ser buiá aí do... O especial da GG, hein. GG Fares aí está armando e é buiá. Buiá. Dois lote doze, hein. Que que é isso, meu amigo. Brabo demais, hein. Amanhã é outro dia, tá. Slot um. Slot um aí com nove kill. GG Profeta. Três kill, né. Os caras amassaram. Slot dois aí. LBS seguraram demais, meu amigo. Seguraram demais aí. Eu acho que é o teu... É o teu volume que está baixo. Manual. É, teu pai. Eu acho que é o teu volume que está baixo, meu amigo. É, slot quatro aí tem uma kill. Slot cinco aí tem quatro kill. Slot seis, zero kill. Slot sete, zero kill. Slot oito, zero kill. Slot nove, duas kill. E top dez. Zero kill, hein. Vou chamar para a sala, tá, Taika? Beleza. Nicholas Andrade. Mano, o áudio está normal aqui, tropa. O áudio está normal. Está escutando aí, os áudios? Um daqui, o... Liga esse ar-condicionado aí, cara. Por favor. Não, vai lá fora, então. E vamos lá, pessoal. O áudio não está ruim, pessoal. O áudio é de vocês mesmo que está ruim. Aqui está normal. Manoela Evelyn. Salve, Manoela Evelyn. Salve para você, hein. Então, vai lá fora, então. Tamo junto, hein. Quem está entrando na live, deixa aquele like. E se inscreve no canal, se não for inscrito, pessoal. Vamos bater aí a meta de 500 inscritos. Falta bem pouquinho para a gente. Vocês sabem que o quanto é difícil de a gente tentar criar um canal e manter nossos inscritos, hein. Se bater que é desinscrito, aí eu vou dropar um ript card, hein. Falta só isso. Nicolas, o áudio aqui está normal, meu amigo. Eu estou escutando o áudio no meu celular, mano. O que está bugado é o teu celular, meu amigo. Aqui está normal, meu amigo. Eu acho que... Você que está tendo aí um... E vamos lá para a terceira queda, hein. Após finalizar essa terceira queda, vamos ter o confronto aí de NASA Game e Chernobyl, hein. O que é isso que é isso? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aquele like. E vamos lá. Vamos lá. Ainda falta o slot 5 entrar, slot 4, slot 6. E vamos. Vamos. Slot 5. Allison, o vip, Tatá e Ed. Slot 2. A gente vai ter o Kriago, Flash, Bot e Zera. Slot 3. Fighting, Shell, TheDryl e Marvel. Slot 4. Ainda não entrou. Slot 5 também não entrou ainda Slot 6 não entrou também ainda Slot 7 a gente vai ter General, Biel, Safado Dexter 4, 4 Slot 4 não vai entrar Por que? Eu e o Slot 3 Você vai ir da Do X3 Qual é o Slot 4? Qual era o Nix? Slot 4 Acessado a SAD Slot 6 Confirmar Bom pessoal Vocês estão vendo aí Que a gente está tendo informação Que alguns pessoal não vão perder Entrar aqui Aí fica complicado A gente tem todo o trabalho Gasta a sala, gasta tempo em live Faz um X3 no bacana Chega na hora Os pessoal não querem entrar na sala Aí complica Aí complica Graças a Deus A Chernobyl tem 14 lags Então esses pessoal Que não vão entrar A gente vai solicitar Vagas aqui Para Chernobyl entrar E participar do X-Training Pessoal Muito simples Quando a guilda é pequena Quando uma guilda é pequena Está iniciando O necessário é participar De X-Training Então a Chernobyl Está fazendo um projeto De X-Training Aqui no canal Se você quiser participar Com a sua live Com a sua guilda Procura a gente Lá no Instagram E tenta solicitar Uma vaga Que a Barbie Ou a Raquel Vai entrar em contato Com vocês Se vocês entrarem Em contato com a gente Então Solicita uma vaga Lá pelo PFO E aguarde Que a Stassi Sempre está respondendo Lá Os seguidores Aí a gente Acaba dando oportunidade Para o carazinho Aqui Jogar com a gente Jogar o X-Training Bacana Organizado E os caras Acabam zoando Entendeu Aí é complicado A gente Pô Se uma guilda Não consegue Manter o X-Training Para que Bota o nome Na lista Do troco Vamos aguardar Então Daqui a pouco Vamos ter A Vamos ter A NASA Game Vou até Mandar mensagem Para eles Beleza Só vamos Hein pessoal Leandro Nascimento Seja bem vindo A live É Leandro Tem que solicitar Vaga Lá pelo perfil Do Estragando A Chernobyl Mano Tem que solicitar Uma vaga Lá Entendeu Porque a gente Tenta fazer Tudo organizado Aqui Quem ainda Não é inscrito No canal Se inscreve No canal E deixa Aquele like Fortalece Para a gente Daqui a pouco Vamos ter O 4x4 Da NASA Game Chernobyl E a Leandro Só Vamos 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 Bater Essa meta De 500 Inscritos Essa noite É 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 Eu pedi o sanduíche E vamos Vamos lá Os pessoal Do slot 2 Da Chernobyl Já pularam Alguns membros Já pularam Outros não Eu creio Não Buguei Tive uma Bugada Aqui Slot 2 Já pulou Também Revisite Provavelmente Provavelmente Vamos Para a Centosa Slot 3 Vai cair Em pique É Porque O Free Fire Dá um lag Os caras Estão caindo Todos separados Para tentar Lotear Slot 5 Tá caindo Um Tá caindo Em Factory Outro Tá caindo Em Post Noc Estão caindo Todo mundo Tá caindo Separado Porque Sabe Que não vale A trocação Ainda Na primeira Safe A trocação Se é liberada Após A safe Fechar Dois foram Eliminados Acho que É a internet Deles E Aqui A gente Faz assim Pessoal A gente Dá o horário E tem Um horário Para dar gol Se a Alane Não entrou A gente Vai dar gol A si mesmo Entendeu No campeonato É assim Então tem que Aprender A ter responsabilidade Slot 10 Caiu Lá em Bussei Vai ficar Loteando Por lá Maroteando De boa Slot 11 Slot 12 Tá em Slot 12 Tá em Slot 12 Riverside Eu creio que Vou querer subir Para mil Vamos aguardar Ainda Não vai valer A trocação Ainda E vamos Aguardar Até a Segunda Safe Solve Solve O pessoal Ainda Estão Loteando Ainda Ainda Quero saber, por que o saldo de GG não caiu em mim? O lote do outro não pode ter caído em mim Pois é né Então voltando para chip-a, se não me engano já tem gente chip-a Maninho Naruto ai entrou na live agora O Hokage Konoha Slot 1 ta ali pelo Catulist Flipzera ta avançando sozinho ali Brigou com a equipe e quer lotear sozinha Que é papais aqui sozinha Beste ali, ta macaco doido Slot 2 ta lá incentoso, vai esperar o Hadion Todo mundo quer ir separado pessoal E depois eu acho que vai encontrar em algum ponto né Da cidade Para se agrupar novamente Ainda não fechou a safe, pode fechar a safe Já vai valer a trocação Ai me deu um soluço agora Slot 5 O AX Pedro caiu de novo Pessoal da X ai Pessoal da X ai Pessoal da X ai É Guax Não entendi fei nada Nada Não se eliminaram? É É Não sei como eles se eliminaram Acho que eles quitaram o AX Se tiveram problema com a internet Não sei, não entendi nada Lote 11 Tá lá em plancho E os caras estão avançando minha amiga Quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve no canal e deixa aquele like ai Vamos bater a meta de 500 inscritos Slot 11 Slot 1 quer dizer Ta ali em pique Messi ta sozinho avançando Messi ta lá em factory Já visualizou que alguém passou correndo ali E ele vai meter o pé Sabe que ele ta sozinho Não vai conseguir fazer as trocações Um salvo ai para a tropa de SP ai A line da Brabox Que ta representando os membros da Chernobyl É uma line completa Completa Onde representa A tropa de SP Cara massa Após fechar a safe Já vai valer a trocação Ai tropa Daqui a pouco ai vamos ter o confronto ai Da 4x4 Entre Nasagame E Chernobyl Salvamos Que horas é o O X3 que você vai transmitir danado? 10 horas 22 horas 23 horas na de Brasília Pra nós Pra nós Pra nós é 10 horas Pessoal ali do Slot 1 ta avançando pra casa agora Da God Slot 2 Slot 2 ta avançando pela ponte também Slot 2 ta avançando pela ponte também Slot 3 ta lá em pique o Dri ai Que retornou pra sua line Que retornou pra sua line Slot 5 ta la na casa Gode de Pochnot Slot 2 ta avançando pra casa aéreo Slot 3 ta avançando pra casa aéreo Slot 3 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 Slot 4 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 Eu acho que é o servidor, os caras devem estar com um problema e está derrubando os caras. Não é possível. O que foi que aconteceu? O Profeta caiu lá. Ou caiu a conexão dele, não sei. O Profeta. É. Ele voltou aqui. Voltou? É. O Chernobyl ainda não avançou. Vai querer se manter ali pelo Mor, que é uma ótima posição. Só que tem que ficar olhando a costa, a lateral. Porque aí vai chover um monte de cara. Vai cair um monte de cara agora aí, pai. O Slot 2 está lá em Factorio, está de boa, não tem ninguém lá com eles. O Slot 3. Ah, tá. O Slot 1 já atelou que tem gente lá na casa agora e depois que não avançaram. E o Drew já observou isso também, já analisou que tem gente lá. Vai ter um confronto aí de Chernobyl vs Chernobyl. O Slot 5 vai manter sua posição lá em Pochnog ainda. O Slot 7 já avançou para a Guarita, do lado de Pochnog. E a trocação já está liberada. Acabaram de passar a informação. Que já está liberada a trocação. O Slot 10 ali, manteve a posição de Factory. O Slot 11 está lá na casa L de Bimazaki, do morro de Bimazaki, né? E os caras da GG aí estão avançando de carro, meu amigo. O Audi bugou do barulho do carro para mim. Não sei para vocês, mas para mim está bugado. O Slot 1 já está tendo aquela trocação. Já estão chamando seus Drops. Já chamaram. Caiu um Drop lá no próximo Bash. O Bash vai querer avançar para pegar esses Z-Drop aí. E o Slot 2 ainda está em Factory. Todo mundo ali analisando para ver se alguém vai aparecer. E vão chamar seus Drops. O Slot 7 da LBS vai manter ali a Guaritinha. Slot 10. Está fazendo a gracinha ali. Já chamou seus Drops. Todo mundo chamando seus Drops. Tem gente que está na escola ainda. E a tropa aí da ARS. Todo mundo já chamou seus Drops. Não sei se tem alguém de Alpo. Deixa eu ver esse daqui. É, até agora não tem ninguém de Alpo, né? Pessoal da GG que estão lá na escola. Próximo a Fight Tower e Clock Knock. Vamos voltar lá para o Slot 1 para a gente acompanhar. A gente está ralando para a locação ainda, hein? Slot 1. Messa de estar lançando ali sua Cross. Vamos manter essa posição que eu creio que vai fechar neles ainda. E está chovendo Drop aqui em Factory. Está chovendo Drop. Vai ter aquele 4x4 aí maroto, meu amigo. O Glax ali já está puxando com a mira. Acho que é o Bert que está por ali. O Bert que sempre gosta de avançar. Olha, eu falei que era ele. O Ederson já caiu. E vão avançar. Para Factory. Quem ficou em Factory está de boa. Lipezeira ficou sozinho aí em cima. Vai ter que descer correndo. O Slot 2 já está lá em Factory da garagem. O Slot 3 vai ter que avançar também para Factory. E o Slot 5 vai ter que avançar também. Só vai esperar a dança passar. Porque não tem como correr agora. O Slot da LBS e o Slot 7 manteve a posição. E ficaram pronta de safe ainda. O Slot 10 do Sion. Ainda se manteram na posição. Já estão atirando ali. O Fatal ali já fez uma kill. O Slot 11. Está avançando. Vai tentar pegar a guarita. Mas sabe que a posição está muito difícil ali para todo mundo. Vai ter trocação. O Lipezeira já está finalizando só a kill. O pessoal da IGG. Tem cara suave ali. Na escolinha. O Lipezeira ali já finalizou um. Vai esperar os pessoal correr. O Best já caiu. E tem gente no morro. A melhor situação aí para o Lipezeira. É tentar flanquear pela full direita. Lá por trás. Está bugadão. Esse era o certo para ele fazer. Já era para ter feito antes. E esqueci a trocação. Creio que ele vai chegar minhado lá. Eu criei. Já fez uma só primeira kill. E o Lipezeira já está pegando os seus capos. Vai dar tempo de chegar ainda na safe. E o Marv já caiu, meu amigo. Eu conheço essa skin aí, ó. Falei que era o Marv, tropa. Eu conheço, meu amigo. Skin de bot. E agora o Shadow ficou sozinho ali, irmão. Na pontinha da safe. Mas ainda não é safe. Vai ter que correr. Os pessoal da guarita estão massacrando ele. Pessoal dos lotes 7. Ficaram na boa posição ainda. Ainda vamos fechar nele de novo. E o Cial ali está matando geral, meu amigo. Tira a SVD da mão desse garoto. Tira a SVD da mão desse garoto. A canja ali tentou mirar na cabeça, mas não foi. E a GG ficou na pontinha da safe. Mas sabe que tem gente na guarita. Vão ter que avançar pela full direita. Vão ter que pegar negativo aí. Que é a melhor posição até o momento. Já dá para ele puxar o capo. Ele não está sabendo mirar. Eu visualizei o cara. Mas ele não visualizou. Era para ter tentado bugar uma render. O seu já ia bugar uma render aí. Que isso? Mentira, não sou bugado não, pai. Um aí já caiu. Queria estar avançando. O botzeiro ali já sabe. Já visualizou que tem gente descendo. E o flash já caiu também. O LBS ainda está lá na guaritinha. É a melhor posição. O general já caiu. É, meu amigo. O pessoal da Fatal aí. Está caindo todo mundo aí, mano. Parece borboleta. O pessoal da GG ali. Só puxando o capo contra a Alba. E vai ter que avançar agora. Não, é uma boa posição ainda para eles. Bota a mira na marca da verdinha e atira, meu amigo. Não deu bom para eles. Vamos ter que avançar agora. Os caras da guaritinha vão minhar todo mundo, hein. O pessoal da LBS aí. Não sei o que está acontecendo. Que não conseguem. Vão ter que descer. E vai ter trocação insano agora, hein. O Dex ali ficou bugado. Pessoal da CIA já caiu também. O Buiar ficou vazio. Avançou o gelo. Já caiu também. Acredito que o Buiar vai ser da GG. Que está numa melhor posição. E é Buiar da GG novamente, hein pessoal. A gente acabou de falar para vocês. Vendo de que eles estariam na melhor posição. O pessoal da ABS aí. Bós caras agora. Entregaram a paçoca, meu amigo. O pessoal da ABS. Eu acho que é BS, né. LBS entregou a paçoca para a GG, meu amigo. A GG ficou ali na escolinha. Só o maroteando. E conseguiu aí finalizar aí. Com 5 kills. Top 1, top 2 aí. LBS. Já pede lá para os meninos criar sala. Rapidinho. Barb. Pessoal do Ellison. Tá. Beleza? Deixa eu só avisar aqui o pessoal da NASA. Top 2 aí. LBS aí com 3 kills. Que entregou a paçoca, né mano. Esse Buiar era para ser deles. Mas entregaram a paçoca. Slot 3 aí do Sion com 5 ou 7 kills. Slot 4 com 3 kills. Slot 5 com 2 kills. Slot 6 com 2 kills. Slot 7 com 0 kills. Slot 8 com 0 kills. Slot 9 com 0 kills. Slot 10 com 0 kills, meu amigo. E aí. Então é isso pessoal. O X-תreino hoje aqui da Chernobyl finaliza. É. Vamos iniciar o 4Hz 4. Beleza? Vamos iniciar o 4X4. E após isso, vamos iniciar o X-treino da NASA. Vai iniciar às 11 horas, horário de Brasília. Falaram que os caras já estão aqui no discorre. Bora só verificar. E aqui aparece, né, que eles já entraram. E aí, eles entraram? Uhum, tem que dar cargo. Tu não consegue puxar ele pra cá, não? Por que eles não conseguem? Cadê eles? Estão aonde? Em qual carro? Eu acho que é o Rafael, eu acho. Squad 1. É o Squad 1 aqui? Cadê eles? Estão no Squad 1. Ah, é, né? Pera aí que eu vou entrar lá, pede, ó. Fala, pessoal. Beleza? Então, pessoal da NASA? É, sim. Beleza, mano. É, já pedi aqui pros caras criarem a sala. Vocês não criaram não, né? Não. Beleza, os moleques vão criar a sala aqui. E eu já passo a informação pra vocês, tá? A gente já tá em live. Já passei o link lá pro líder de vocês. E não sei se vocês já lançaram aí no grupo. Já, já. Beleza. Você aí que quer trazer sua line aí pra participar do X-Train no 4x4, pessoal, marca aí, entra lá no perfil da Chernobyl Clan e pede o confronto lá, beleza? Beleza? Vou só chamar, puxar a Barbie aqui de novo. Não consegue pedir? Espera aí, Barbie, que eu já pedi ir lá pro Ellison criar a sala, né? Uhum, tava dando o cargo dos meninos. Não, não. Eles só vão pegar a sala, entendeu? Só chamei eles aqui pra criar a sala e... Pra ficar melhor, né? A comunicação. Gabriel, pra participar, mano, é... Entra em contato lá através do perfil da Chernobyl Clan pelo Instagram. E... E manda mensagem lá que algum membro da Staff vai... Vai entrar em contato com você e vai passar todas as informações de como faz pra participar do X-Train no 4x4. A gente tá aqui, mano. Tá fortalecendo, dando oportunidade pra as guilds... E... Comparecer aí, né? Você sabe que é difícil arrumar um X-Train. E a gente tá tentando fazer X-Train todos os dias. Cadê o Ellison? Cadê o Ellison? Deixa eu ver aqui. Vou tentar criar aqui. Tá dando sala cheia, meu irmão. Esse horário aqui é osso. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aquele like, hein? Fortalece a gente e tamo junto. Ah, eu pensei que ia criar sala agora. Deu aquele bugzinho. Ah, eu pensei que ia criar sala agora. Deu aquele bugzinho. Aguenta aí, pessoal. Tô tentando criar sala aqui, né? Mas só tá dando sala cheia. Já criei a sala aqui. Já criei a sala. Já criou? Já, já. É, anota aí o ID aí. Pra te passar lá pros caras. Qual que é? É 5282. 5282. 960, 960, 960. Vou te mandar a senha no WhatsApp. Tá. É o Tudo2 contra eles, né? Isso, é Tudo2. E é isso, é isso aí, pessoal. A sala já foi criada, né? Vou lá. E vamos que vamos agora. Já vou configurar aqui. Mão de rodada. E só vamos. Quem tá entrando na live, deixa aquele like. E compartilha pra gente. Beleza? Pessoal da NASA aí já estão entrando na sala. Me salvamos. Já, Marcos. E aí? Eu vou entrar aqui. Oh. Eita. Vou fazer de conta que eu não escutei isso, hein? Não começa não, que eu vou entrar. Beleza, beleza. Não entendi, Hidro. Repete aí o que você ia... Não entendi o que você quis falar. Eu já passei pra Tudo2. Não sei o que você ia ver. Vai ser um, Zé? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aquele like. Fortalece aí, tropa. Pô, não acredito que o Ederson já está jogando lá, meu irmão. Não, já passei pra ele. Ele já até visualizou. Pois é, mas não responderam nada ainda. Nem entraram aqui. Bora, Ederson. Os caras já estão aqui dentro, meu amigo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É isso aí, pessoal. Mas aí a gente tem o Edu, Kramer, LC, 15%. Kramer, Kramer. Kramer, a gente teve um play que se chamava Kramer também aqui na Chernobyl. E aí a Chernobyl tá entrando aí o Lipzera, o End. Eu nem me lembro mais quem era a line da... Ah, tá, é verdade. Que é isso, que é isso? Que é isso, Picon? Quem tá entrando na live, deixa aquele like aí. Compartilha pra gente. Só vamos. Deixa aquele like. E se inscreve no canal, troca. Nasoil. Biel CHB. Eita. Essa é tudo dois? Pois é, né? Tchau. Tchau. Bom, eu já falei com o Everson. Bom, aí me complica. Se tiver a chamada Elite já estava aqui todo mundo. Se tiver a chamada Elite já estava aqui todo mundo. Aí está me zoando, mano. Aí depois quando o cara fala besteira. Aí os cara fica o puto, mano. O cara fica até desanimado, entendeu? Por isso que aí que eu fico bolado com isso, entendeu? Bárbara. Fico bolado. Depois os cara fica o puto ainda. Eu falei com o Everson desde cedo, mano. Ai, pode começar. Vou começar mesmo. Já fico bolado já. Mas vamos lá, hein. Vamos lá. A gente tem os lotinhos do pessoal da NASA. O Edu. Kramer. LS. 15%. O I199. E os lotinhos do pessoal da NASA já avançou na escadinha. O Kramer ficou um pouco recuado. E o Edu está um pouco avançado também. O I199. O I199 já está ali no caixote. O I199 já visualizou triste na direita. Já tem gente na escada. O I199. O I199 já caiu. E a NASA. Já caiu um da NASA, hein. O Kramer ficou sozinho no caixote. 1x0 para Chernobyl. Vale lembrar pessoal. Que isso aqui é só uma brincadeira. Entendeu? Isso é uma brincadeira entre a gente. É questão de treinamento. As do I199. Vão representar. E cada um vão representar. Suas equipes. No Amazon Tecnogamer. Se eu não me engano. A NASA já representou. Então eu só flodei lá. Mas não acompanhei. Mas a NASA sempre está fortalecendo. Com a Chernobyl em questão de X-Training. E é uma guilda que está no competitivo aí faz tempo. Já deve ter uns dois anos. E eu respeito muito. E vamos lá. O pessoal da NASA ali já fez um pezinho. Igual do Contra Strike. Quem jogou Contra Strike. Lembra o quanto a gente fazia pezinho. O Ipzeiro já está no caixote. O Andy também. O Biel já está avançado. E o Bester. Já visualizou dois ali. E recuou. Eita. É só gringo. Pessoal da NASA. Está todo mundo de um time ali. Vamos querer avançar junto. O Edu já caiu. O Bester está avançado na direita. Já avançou seu gelo. O Ipzeiro já está avançado. E é a hora do Bester virar. Meu amigo. Que isso Bester. Que capa foi esse meu amigo. Capudô. Eu lipo. E é isso aí pessoal. Os caras aí são. São brabo. E é só para lembrar que quando eu criei a Chernobyl pessoal. Eu tinha antes. Eu era da Renegades. E eu tinha acabado de sair do clã. E eu sempre tive o sonho de entrar na NASA Gaming. Mas infelizmente. Nunca consegui. E hoje eu tenho a Chernobyl. E a gente está aí né. Estamos brincando. Mas a game sempre está fortalecendo com a gente. E é um time que. Que tem tudo a crescer. O Ipzeiro já está ali no Esquipim. Já estão ralando o kit. O Grame está ali no Murinho. O Ipzeiro já está no Esquipim ali. O Ipzeiro já está na cerquinha. Ninguém vai fazer pézinho. Acredito. O Bert está avançando pelo caminhão. E acho que vai dar de cara com alguém aí. O Bert já caiu. Vai ser eliminado. É hora de fazer o pézinho na NASA. O Ipzeiro já está sozinho. Ele quer puxar o capo aí de Águia do Deserto. Que isso, que isso, hein. E a NASA Game vai querer avançar pela esquerda. Já avançaram. Já está na cerquinha. Já derrubaram mais um da Chernobyl. Ipzeiro já está sozinho ali. E não deu para Chernobyl aí. O LC 15%. Ipou tudo, meu amigo. Que isso, que isso. MVP da partida até o momento está sendo Ipzeira. O WendBash está avançando tudo aí. Eu fui esquerda. Ele está na NASA Game. Ele está rajando o gelo. Está todo mundo justinho ali. Ninguém quer perder ainda. Ninguém quer perder nenhum play. Chernobyl está avançando. O WendBash está ali. Está na hora de finalizar essa kill. Ninguém visualizou o WendBash ainda, hein. Ninguém viu o WendBash. O Biel vai querer subir pela plataforma. Já caiu aí. O Ipzeira já caiu. E empata a NASA Game, hein. 2x2 aí. Tudo igual. As equipes estão bem equilibradas, pessoal. Eu creio que a NASA Game está treinando constante. Constante. Que no momento aí a onda é o 4x4, mano. Todo mundo aí quer o título da Amazon Technogame. O pessoal da Chernobyl aí vão querer avançar. Já sabem que já estão respeitando aí a NASA Game, né. Que é um time muito grande. E ninguém vai querer perder essa partida. O Biel aí já caiu. Já foi finalizado. A NASA Game já está rushando, meu amigo. Já pegou confiança. L.S. aí está avançando também. O Creme já está avançado. O Edu já lançou o gel. Ipzeira está lá embaixo. O Andy também. E o Beste está sozinho ali, mano. O Beste já finalizou um. Está 3x3. O Andy já caiu. O Ipzeira ali vai recuar. Vai tentar se juntar lá com o Andy. O Beste já caiu. E é isso, rapaz. A NASA Game vai virar a partida. Que é isso, que é isso. E salvamos. O Biel ali vai avançar pela direita. O Beste já está avançando o container. E a NASA Game está mirando a plataforma. O Biel já finalizou mais um. A NASA Game já tem dois no chão. Soltou o Creme e o Edu. O Creme já caiu também. E o Edu ficou ali. Tentando preso no gelo. Acho que ficou preso no gelo. Acredito. Não. Está rilando aqui ele. E o Edu ficou travado no gelo, pessoal. Eu acho que foi entre o gelo dele mesmo, cara. E o pessoal da Chernobyl está atrás, meu amigo. Tudo pode acontecer, hein. O Edu aí pode acabar sinalizando o squad da Chernobyl. Porque os caras da NASA são brabos, meu amigo. Os caras vieram de Marte. Ainda estão atrás e não sabem que o Edu está preso no gelo. E esse gelo não quebra. Olha o Edu agora. E o Edu é eliminado, pessoal. É engraçado. Estão me ligando aqui. Eu não sei quem está me ligando nessa hora, mano. É, pessoal. O cara ficou travado em seu próprio gelo. Eu acho que foi certinho quem travou. Espera aí que eu vou atender a ligação, hein. Oi. Boa noite. Já, já vendi, já. Já. Obrigado. Boa noite. É, pessoal. Os caras aqui estão ligando aqui. Pensei que era de gelo, mas não é, não. Não. Lipizeira ali já vai recuar para a base de novo. O Bert. Está ali no caixote de lixo. Nasail já está avançado dentro da casa. E o CL já avistou que o Lipizeira está ali em cima. Ah, não é o Lipizeira não. Eu acho que é o Andy, não. É o Biel. Deixa eu ver quem é. É o Biel. O Edu. Está todo mundo se respeitando e ninguém quer avançar assim de bocão, né. Essa trocação aí vai ser feita apenas quando eu finalizar a safe. O que é isso, o que é isso, moço? O Biel já pegou uma rajada. Os caras da Nazagame já estão metidos. O louco. O Kamele está bem posicionado. Vai aguardar. Não vai querer avançar. Nazagame já finaliza o Bert. O pessoal da Chernobyl vai querer avançar no gás. Já caiu. Ai, que isso, que isso. Bora, Lipizeira. Está rilando o kit. Lipizeira já finalizou mais um. E é vitória da Chernobyl, meu amigo. Que partida amostra é essa, pai? Todo mundo aí está preparado. Todo mundo aí está preparado. Todo mundo está treinando constante. E é isso que a gente tem, pessoal. Entendeu? Isso aqui é só uma brincadeira, né. Nada sério. Nada sério aqui, né. Mas no coração de cada um aí que está participando do 4x4. Vale tudo, meu amigo. Vale tudo, meu amigo. Ninguém quer perder. X-treino, X-treino. É... É raiva, coração e ódio. Mas a amizade... Vai enrolar sempre. E aí, ele está avançado pela direita. O best já caiu. First Blood. Questão de X-treino, pessoal. É para a gente corrigir aonde a gente está errando. Entendeu? A line que a gente montou aqui não é a line oficial que vai representar o 4x4. Porque a line que vai representar o 4x4 está no momento em campeonato. Tem um campeonato para participar. E o tempo não ia dar, né. E daqui a pouco já tem o X-treino da NASA Game. O galera está se respeitando. O Biel já pegou uma rajada. Eu nem esperava que o cara ia brotar ali. E só tem o Endio e o Lipzera. Então a... A equipe da NASA Game já está vivendo. E já vai avançar. Lipzera ficou travada, meu amigo. Será que é a internet do homem? 4x4 está a partida entre Chernobyl e NASA Game. O que é isso, moço? O que é isso? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Vamos bater aí 500 inscritos. E larga aquele like, monstro. Aí o pessoal da NASA Game aí vai querer avançar. O CL vai querer avançar na esquerda na casinha. Já visualizou que tem gente ali. Já meteu a rajada. Lançou os gel. O Kremi também já puxou seu capo. Vai finalizar o dip. Mas infelizmente não deu. O Edu já está avançando também. O Will está dentro da casa ralando o kit. Lipzera já vai ser finalizado. O Kremi já caiu também. Dois... Dois da NASA Game já está no chão. Que isso? Ai, que geléar isso, meu amigo. E está todo mundo vivo aí. Da NASA Game, meu amigo. Acho que não vai dar essa para Chernobyl, troca. E está um vira-volta, pessoal. Bom, vira-volta na partida aí. Mas a game aí consegue virar a partida de novo. Chernobyl agora é obrigado a ganhar essa partida aí. Para ir para o Megapoint. Como é que se fala no voleibol? Não sei. Eu não sei o que point, meu amigo. Vai para o... Vitória ou morte. O pessoal da NASA Game ali quer ganhar essa vitória. Chernobyl ali já pegou uma rajada. Está avançando. O End ali quase cai. E o Biel já caiu, hein. Estou achando que não vai dar para Chernobyl não, hein, pai. NASA Game ali está rajando o gelo. Já caiu de piseira e já está o End, meu amigo. E a vitória da NASA Game de 6 a 4, meu amigo. NASA Game aí com 3 kills. O Kramer, 5 kills. O Lies, 15%. 13 kills. O Will, 4 kills. O Gipzeira, 6 kills. O End, 0 kills. O Biel, 6 kills. O Bersh, 5 kills. O MVP da partida aí é o Lies, 15%. O Malu quebrabo, meu amigo. Quase 5K de dano. Que isso, que isso. Vamos ver aqui se a tropa quer participar de mais uma sala. Porque o X-treino da NASA Game começa só 10 horas. Tem que colocar o pé de partida, Tyco, aí. Dá tempo. Beleza. Tem que ver com eles. Eu acho que dá tempo. Falta 10 minutos aqui. 7 rounds, né? Oi? 7 rounds. Tá faltando um, né? Pois é. Falta que o pessoal tá cheio no vídeo aí sobre o Star Marisão. E é isso aí, mano. Os caras tão brabo aí. A NASA Game tá treinando também. Com a Amazon Tecnogame. E é por isso que a LINE aí tá monstra. Tá monstra. O que é isso? O que é isso? Os caras querem... Vai lá na sala deles lá e pergunta lá se eles querem 7 ou 11 rodadas por causa do X-treino deles. A gente corre lá. Peraí, sei lá. Peraí, sei lá. O que é isso que é isso? Só quero agradecer aí a staff aí da NASA Game aí por disponibilizar sua LINE aí pra jogar com a gente aqui na LINE, pessoal. Isso é gratificante. E ver o quanto a gente tá somando a Chernobyl aí. Só que é somar com todo mundo, pessoal. É... Vamos deixar esse palco aqui. 4x4x4 aí pra depois do X-treino. Deixa eu ver lá os caras. Pessoal, vamos deixar então pra gente jogar depois do X-treino. A gente vai ficar aí até mais tarde brincando. A gente faz um rodízio de live. Tá, beleza. Pra gente não tem problema nenhum não. Aí a gente fica aí revezando aí nas salas, beleza? Tranquilo. Tranquilo então, mano. A gente vai aguardar aí. Já fala pros caras me chamarem lá que eu vou fazer a live do X-treino de vocês, né? Ah, é, né? Beleza, beleza. Me adiciona aqui e deixa que eu te chamo lá pra sala. Aí eu mando ele ter lá. Qual é o teu nick? É o LC 15%. Ah, beleza. Beleza então, mano. Valeu. E é isso aí, pessoal. Vamos lá agora iniciar o X-treino da Nasagame. Vamos iniciar o X-treino da Nasagame. Vou dar um minuto no intervalo aqui pra mim. Só pra mim beber aquela água, beleza? Beleza. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E deixa aquele like aí fortalece pra gente próprio. Beleza? Vou só beber uma água aqui. Falta 10 minutos pra iniciar o X-treino da Nasagame. E daqui a pouco já tô voltando, hein? E daqui a pouco já tô voltando. E daqui a pouco já tô voltando. E daqui a pouco já tô voltando. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Então, é melhor que... 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 Então, é melhor... Então, é melhor que... Então, é melhor que... É... Slot 5... É melhor que... É melhor que... Deixa... Slot 5... Tá caindo... Slot 8... Acab... E... Nos... É melhor que... Slot 7... Tá... Slot 10... Então, é... Slot 8... Ainda... Slot 8... Slot 8... O Alan... O Alan... Estão... Slot 8... 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 e o lote 3 e o lote 4 se tratando pessoal, já vão ativar uma mina ali, vão ralar um kit o Kramer e ninguém quer avançar ainda, todo mundo tá telando, não tem como o cara querer se atirar ali e sabe que vai derrubar, mas não vai finalizar só aqui, então o mais fácil de todos é aguardar, ver onde você vai fechar pra deixar pra gastar suas baratas no final vamos lá ver os pessoal dos latiões, já estão tretando também ali nas factores, estão pegando posição, já pegou a rajada do Zael uma brinda tá ali na casa, na encloque ainda, já caiu o Zael, o Ragnar tá rilando ele o Letícia já caiu também e o Ragnar tá fazendo o jogo sozinho já quebraram o gelo dele e já ruxaram Ragnar é finalizado, o slot 1 é eliminado e o lote 3 ainda tá lá no murinho, a safe vai fechar agora vamos aguardar onde vai ser fechada e ficaram ponta de safe ainda, meu amigo o slot 4 tá na beira de safe também e vão ficar aí na espera, ninguém vai querer avançar e nem querer ter aquela trocação ainda desnecessária a Bela tá avançando aí pra Pochinoque a Brenda Adriane o Major Slot 6 aí já tá lá na casa L, lá de Mazaque do Morro Slot 7 tá ali no murinho de factory e o Slot 8 aí da VP tá lá em Clock Tower tá no meio de safe ainda então não tem nenhuma preocupação daqui a pouco já vou começar a chamar os drop Slot 10 já se manteve lá na guaretinha de Clock Tower e já tem engraçadinho ele passando de carro e já pegou uma arranjada, hein Slot 12 aí tá passeando de carrinho e vai quebrar o carro, meu amigo e o DV já caiu, o Drizinho acho que vai cair também Slot 10 ainda se manteve ali na guareta o Major ali fez um triple kill, hein Major fez um triple kill fez 3 kills agora não sei quem ele finalizou mas o cara fez o triple kill Slot 2 se manteve na guaretinha também é meio de safe até o momento Slot 3 ainda ficaram lá na ilha ainda na mansão, hein já chamaram-se os drop, já pegaram, já capturaram o Slot 4 vai se manter na escola ainda não tem necessidade de fazer essa trocação e tão bugando o render, hein Slot 5 ficou ali por cima da mansão dois carros já estão quebrados tem gente lá, o Slot 12 tá lá na casa... na escolinha o Slot 6 ainda manteve a posição chamando seus drop aqui na casa L o Slot 7 ficou sozinho ali e o Slot 12 ficou no meio entre Slot 7 e Slot 3, eu acho o Slot 8 ainda se manteve aqui não vão ter trocação por enquanto e tão no meio da safe, hein e o Slot 10 ficaram na ponta de safe e só vão aparar quem vem de clock, de factory pessoal do Slot 12 tão cercado ainda se avançar pela direita vão pegar de cima e se avançar pela esquerda vão pegar da esquerda que isso o Slot 2 vai se manter aqui na guaritinha e o Slot 3 já tá recuando porque senão vai morrer pra danja o trevo tá no meio da danja ali se tivesse eu correndo aí tinha morrido pra danja pessoal infelizmente as coisas só acontecem com a gente né, não sei porque o Slot 11 vai ficar na abelhinha de safe dá pra pegar um covo nos drops e ainda tem um pedrão, né tem um pedrão que dá pra se manter o Slot 5 tá lá no morrão vai ter que avançar e vai ser rajada do pessoal da guarita o Slot 6 vai ficar na pontinha da safe vai ficar no morril é uma boa posição até o momento Slot 7 aí já tá trocando já derrubou alguém danado moleque, o Kevin é bravo aí de alto, meu amigo e o Tzinho e o Slot 2 é eliminado eu creio que o Tzinho aí não vai conseguir chegar na safe a tempo ou se chegar vai chegar a meado, meu amigo o Kevin já caiu o pessoal do Slot 2 tá só parando ali quem tá descendo do morro e o Major ali tá eliminando todo mundo, meu amigo o Major tá rilando o kit a gente tá dentro do gás vai querer fazer uma presepada aí eu acredito que não vai conseguir chegar a tempo o Mago ali tá no morinho vai tentar avançar para rilhar seu parceiro só na pistolinha o pessoal do Slot 6 já estão rilando aí estão em uma boa posição ai 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 que capa foi esse, meu amigo o cara nem viu não vai dar tempo dos seus parceiros lá eu acho que não vão querer rilhar eles vão ter que descer agora e o Hades aí vai querer pegar os pessoal da NASA Gaming pelas cofres hein o Parque vai pegar o Pedrão ali ai, o cara é brabo mano o Parque já caiu vai ser rilado agora vai ficar para trás vai morrer no gás que não tenho muito o que fazer o Hades tá avançando o gelo já lançaram suas granadas flash gente o pessoal do Slot 2 estão rilando seus kits vai ser quebrado o seu gelo não tem o que fazer até o momento ai 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 que capa foi esse o pessoal da VT só tá lá em cima só rajando e papando o kill que caro desde o início em meio de safe tá o time completo aqui o Mago tá sozinho tá tentando segurar essas pontas sozinho o Noronha tá no meio da C tá rilando seus kits tem gente na casa do Harry Potter o Slot 3 vai avançar pelo túnel vai ficar ai na comb quebrada o Noronha avançou o gelo não vai dar tempo de chegar na safe o Mago avançou sozinho ali e vai esperar até aquela trocação e vai esperar até aquela trocação mas o Slot 8 já tá quente tem gente ai que puxou o Capos antes já tem 7 play viva Slot 4 versus Slot 3 o Lanzinho tá sozinho agora o Trevo ficou sozinho o Lanzinho já tá no chão olha o lança moço olha o lança moço que que é isso meu amigo é boiá ai do Slot 8 da VP boiá da VP ai com 8 kills 4 play viva ai se manteram desde o inicio ai em sua cal e não quiseram recuar meu amigo pessoal da VP ai com 5 8 kills Slot 2 2 kills Slot 3 4 kills Slot 4 3 kills Slot 5 5 kills Slot 6 6 kills Slot 7 4 kills Slot 8 5 9 Opa desculpa 5 7 kills Slot 9 5 kills Slot 10 0 kills Slot 11 0 kills Slot 12 0 kills também pessoal os caras são brabo meu amigo x3 não é esse pai dá uma respirada né mano tem que dar uma respirada os caras são brabo meu amigo quem tá entrando na live ai deixa aquele like e se inscreve no canal vamo bater os 500 inscritos vamo bater os 500 inscritos vamo bater os 500 inscritos e tamo jono os caras são brabo meu bolsas são brabo meu bolsas eomi bolsas e bolsas tudo que é isso que é isso vamos aguardai a segunda queda x treino da nasa game Obrigado. Só vamos. Vamos aguardar aí a precisa de Kevin. Só brava. Vem pra live, pessoal. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos rumo ao 500 inscritos, hein? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aquele like. Já estamos aí com 448 inscritos, pessoal. Falta bem pouco aí pra gente bater os 500 inscritos. E estamos na correria, né, pai? Estamos fazendo live aí quase 12 dias pra bater essa meta. Vai, 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 vai. Sabrata. Vamos aguardar aí a segunda queda, pessoal. E ver que tudo pode mudar, hein, pessoal. Segunda queda. Esse é apenas o X-treino e tudo pode mudar. Sobrado, sobrado. Vamos lá aí, ó. Slot 1, NASA Game. Slot 1, a gente tem o Ragnar, Letícia, Arcanjo e Israel. Slot 2, tem o Broly, Savange, Hugo e Gustav, 4x4. Slot 3, o Terror. Eu acho que é Vitinho e Tim, Trevo, Juvenil. Slot 4, Will, Edu, Noronha e Kramer. Slot 5, André, Brenda, Adriene. Slot 6, Daniel, Mago, Elton. Slot 7, Kelvin, Rangel, Trajola. Slot 8, Henrique, Patos, Santos, Logan. Slot 9, Felipe, Kean, Bri, Biel. Slot 10, Hades, Park, JV e Naval. Slot 11, Dark, Jean, Alan e Gab. Slot 12, Castro, Faiu, Gabs e Drizzer. Slot 1, que isso, hein, tropa, só pelão. Quem tá entrando no canal, deixa aquele like aí. E se inscreve no canal, vamos bater aí. Faltou só dois, pessoal, pra bater, pode ser 50 inscritos, hein. Se você não ainda é inscrito, se inscreve no canal, fortalece aí. Dá essa moral. Faltou só dois, pessoal. O cara deve ter ficado muito puto, né, que eu targachar a planta do lado dele. Deve ter que estar, hein. E o cara, né, ela pode tirar isso, por mim. Esse cara tá gostado, né, não. Tá gostado. O cara deve ter ficado muito puto. E aí. O que é isso? O que é isso? Só vamos, troco! Vamos iniciar a segunda queda agora E vamos ver esses brabo! Vamos lá! O slot 1 ainda já pulou aqui na ilha pessoal O slot 2 já caiu lá em... Não sei se vai pra Forge ou vai pra Sky Então é indeciso ainda O slot 3 ainda não pularam Vai cair lá em Vila Com certeza O slot 4 vai querer cair em Central O slot 5 já caiu lá em Brasília Slot 6 Caiu em Sky E já sabe que tem gente lá no avião Ó É... Slot 7 Vai querer avançar pra ir pra Cross Slot 10 O slot 8 caiu ali no... Esqueci o nome dessa posição agora Deu branco junto pra mim Slot 9 tá em Lambermill Slot 10 Slot 10 tá lá em Quari Slot 11 tá aqui em Brasília também e a lã caiu a lã caiu lá no rio parou pra se refrescar um pouco só pode, moço e o rote chão vai cair ali pra brigar vai cair vai avançar pra casa de bombeiro tentar manter um loot por lá e avançar talvez pra lãber mil e dar de cara com o rote da chernobyl que saiu lá vamos voltar aí desde o rote 1 o pessoal da rote 1 já saiu lá da ilha o rote 3 está lá em foge ainda loteando vai pegar o padrão do bigolão e o rote 3 está marcando ali a tirolesa e sabe que tem gente em quário você que ainda não é esquecido no canal se inscreve no canal e deixa aquele like aí fortalece a gente vamos bater esses 500 inscritos ainda falta essa queda e mais duas queda ainda e tal vamos lá Os caras vão ficar ali marateando de motinho Estão atropelando tudo Os lote nove já vai avançando E aí creio que já visualizaram que tem gente aí O pessoal do slot onze está em Brasília e já está morrendo gente O Castro aí já matou dois E deu de cara com o pessoal da Chernobyl Faleu hoje vai avançar Vp já caiu também Faleu está na captura Sabe que o cara desceu Morreu E é eliminado O squad da Chernobyl de novo Squad da Chernobyl aí não está trocando nada Vai levar mijada mais tarde aí No PV O pessoal do slot está lá em Brasília Está loteando de boa ainda Vai ficar pelo Harry Potter Slot 2 vai se mantendo em Campsite Slot 3 Slot 3 Slot 3 Slot 3 Slot 3 Vai querer avançar Eita Brenda Brenda não esperava por isso O gelo da Adriane foi muito lento Mas acho que vai ser ruxado E a Brenda já avançou o gelo aí Já caiu de novo e só se for a Adriane Adriane já finalizou mais um Vai fazer o outro aqui Deitou mais outro O que é isso Que é isso Adriane Essa não é que é braba demais Vou clipar essa e enviar ela lá para o estragandela Já finalizou suas duas kills Que é isso Que é isso Adriane aí amassou O Creme aí já teve visão que tem gente aí embaixo E vão avançar a granada hein Avançaram a granada Cadê Creme ele quer saber não Quer saber da skill Um aranha ali já caiu também O idos ficou lá em cima E vai querer repuar O crame já caiu também O ventinho ficou ali pelo morro O pessoal da Jota ali tá finalizando o crame O pessoal da NasaGamer vai recuar agora Porque sabe que já não tem combate aí pessoal Já ficou ruim pra eles, perderam apenas dois plays E vão ter que recuar agora O pessoal da Elf Estão loteando ainda E o Alan ainda continuou lá no Rio ainda pessoal Vai se eliminar do gás E tá segurando os pontos ainda O máximo O pessoal da Jota 12 já avançaram pelo morro O pessoal aí do Jota 12 já estão pegando rajada O Alan acabou de ser eliminado O povo já lançou seu giro Estão bugando o Rende nele Estão bugando o Rende Os pessoal da Gate Estão bugando o Rende Estão bugando os Rende nele Estão bugando o Rende nele O Jota VP Está na mansão Está tentando pegar a visão Ali o Santos Está avançando no drop O Zé dropinha O Ajax Estão no Medsafe Estão chamando os drops O Daniel e o Mago Estão tendo uma trocação aqui E a Brenda e a Adriene Ainda estão na Casa Borela O Daniel O Daniel Ele deu uma flanqueada Pela esquerda O pessoal da Slot 12 Vão ter que avançar Porque senão vão morrer Na dungeon Que isso? Que isso, por favor Está vange também Ali Vai ter que avançar Senão vão morrer no gás Já puxou o seu capim Ali Vou lançar a granada Agora E a mina Eu creio que bugou Alguma granada Está bugada Aí Que movimentação monstra É essa Meu amigo Que louco Cachoeira Ai 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 Slot 12 Ai Pô Meu irmão Eu dei mais um vivo ainda Estão pegando o tiro de cima Savanja E está jogando muito Meu amigo Que foram eliminados Eu creio que Pelo Slot 12 Lá do Castro Não Já tem gente lá em cima Mano Gente já desceu Pessoal da Elf Está ali no No murinho Parker ali Vão recuar Estão pegando a rajada Pelas costas Naval ficou sozinho Vai ter que flanquear Pelas Full direito Agora Vamos voltar lá Para o Slot 1 Da Leticia E Ragnar Já foram na Beira de Safe Ficaram no Meião Naquela Casinha E o Azael Ficou na Casa de Harry Potter Slot 3 Vai ficar Num Pedrão Ou Vamos avançar Para a Casa Branca Em 3 Andar E já Está tendo Trocação Eu acho Que a Brenda E a Adriane A Adriane Já está no Show E foram Raifadas Meu amigo Foram Raifadas Pelo Slot Pelo Slot 2 Eu acho Pelo Slot 2 A Adriane Jogou Muito Meu amigo Esse 2 Ele Está Equipado O Elton Ficou Sozinho Olhando No Morro Vai ter Que Avançar Agora Senão Vai Pegar Gás Slot 7 Vai Ficar Na Beirinha De Safe Dá Para Avançar Para Pedrão Aí Onde Eles Estão Acho Que Não Vai Ser Safe Ainda E A pedrinha Que Eu Falei Para Vocês Não Os Caras Conseguiram Ficar Na Safe Ainda Que Isso Que Isso Slot 8 Vai Ficar Na Pontinha De Safe Já Visualizaram Gente O Sunt Está Puxando Ali Para Alpe E Alpe Versus Alpe Aí Pai Não Ficou Vermelho Não Está Ficando Vermelho A mira Do Cara Está Batendo Na Está Batendo No Coisa Aí Mano Está Batendo No Ferro Mano Está Batendo No Ferro Não Vai Dar Certo Cancela Isso Aí Plot Onde Está Avançando Agora Sul Casa Rosa Vai Pegar Os Pessoal Da Casa Branca Tudo Por Trás É Não Deu Bom Para Eles Não Mano Igual Ele Já Estava Esperando Já Tinha A Visão E Estão Avançando Hein Ai Primeira Velha Tem Que Meter O Pé Mesmo Tem Que Meter O Pé E Vai Morrendo Gás Agora Pessoal Da Jax A JR Está Lindo Pedrão Vão Ficar Numa Boa Posição Agora Se Fechar Para Eles É GG Ixi Vão Ter Que Avançar Pessoal Da VT Ficar Ali De No Na Beirinha De Se Especial Da El Está Todo Mundo Caindo Aqui Estão Levando Chuva De Granada E É O Especial Do Lot 12 Do Castro E Da Amazô Que Foi Com A Gate Especial Da El Mataram Ali Ali Já Caiu O Parque Só Está O JV Agora Vai Segurar A Ponta Aí Ai 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 D Ai 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 lançaram o capim ali, mas já lançaram o gelo, o pessoal da el ta finalizando sua skill ainda e o slot 3 ainda se manteve ainda, já trouxe o gelo, opa bugou o gelo do cara, meu amigo do gelo, vamos atrás do cara, é brabo, 21 ali ta no gásinho, e o castro ta levando a bola dele ainda, eu creio que essa vitória vai ser do slot 12, o paio ta la por cima, ta conseguindo quebrar o gelo, já derrubou mais um, já dei uns trilhões de capa ali, e é 3x1 o cara deve ta dentro da casa já, só da captura, ai que capa foi esse monstro, que isso, e é boiá ai do slot 12 pessoal, maluca é brabo meu amigo top 1 ai com 5, 10, 11 kill, 11 kill, top 2 com 5 kill, top 3 com 10 kill, top 4 com 3 kill, top 4 com 3 kill, top 5 com 3 kill também, o pessoal da vp, top 6 com 1 kill, top 7 com 2 kill, top 8 com 3 kill, top 9 com 2 kill, top 10 com 0 kill, top 11 com 1 kill, desculpa ai, falei errado pessoal, falei errado, é tantas kills aqui, mas é isso ai, então vamos aguardar ai para terceira queda pessoal, só aguardar ai, e vamos que vamos em pessoal, ai, e ai ai, O que é isso? O que é isso, bravo? Eu vou aguardar aqui a informação do líder da NASA, se vai ter as duas quedas ainda. É que estão questionando que o servidor está ruim pai. Então eu não sei se vão ter a próxima queda, né? Estou aguardando aqui passarem a informação. E vamos que vamos. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aqui de like aí. Vamos bater aí 500 inscritos, droga. Estou questionando que o servidor está lagado pessoal. Eu não sei, para mim está normal aqui ainda, né? Só estou telando mesmo, estou jogando. E só broto. Meu cunhado aqui que estava jogando, tem uma pesquinha aqui que ele gosta. Eu acho feião, né? Não sei se vão fazer a autoestala, eu vou aguardar aí pessoal. Não sei se vai ter x-trelha ainda. Já criaram aqui a nova sala pessoal. Vai rolar ainda a terceira sala, mano. Eu vou fechar aqui a tela rapidinho pessoal, só para botar a senha, né? Porque sempre tem engraçadinho aí que quer zoar. Aguenta aí rapidinho, só para eu entrar na sala. Só um minuto, vou botar assim agora. E já é. Calma aí, já vou liberar a tela de novo. E vamos que vamos, já estou aí aguardando aí dar o gol da partida. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e vamos bater os 500 inscritos pessoal. Deixa o like aí. Só deixa o like e se inscreve no canal, só isso. Nunca pedi nada. É, amor, já tá bom, né, meu? É, amor. É, amor. Fica um pouco com o bebê agora, pô. É, rapaz. 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 É, rapaz.